Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Enioberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. E a aula de hoje é mais quatro Fs de pregações de sucesso. O homem que lê é cheio, o homem que escreve é exato, o homem que fala é pronto. A oratória é uma expressão pública das ideias por meio de palavras, com fim de caráter prático. A homilética é uma palavra de origem grega que significa homiléticos, o ato de pregar, O ato de anunciar sermões, a homilia de falar com elegância na oratória eclesiástica, é a arte de falar bem. É uma ciência vasta e muito valiosa, quando considerada do ponto de vista dos seus fundamentos. Não deixa também de ser uma técnica, quando aplicada no modo específico de sua execução ou ensino. O uso de bons hábitos é um fator muito importante na comunicação da mensagem do Evangelho. Para você que está iniciando, você que é um novo pregador, você que tem este desejo de anunciar a palavra de Deus, você tem que entender que existe uma maneira certa de como falamos e temos a incumbência de transmitir a palavra de Deus e ela ser totalmente entendível para quem está nos ouvindo. Todos nós já ouvimos vários tipos de pregadores, alguns interessantes, outros fracos, outros sem nenhum brilho. Então você que está me ouvindo agora tem que entender que algumas pessoas falam com ideias breves e claras, outras demorando muito para se expressar o que querem dizer. E o nosso objetivo da nossa aula de hoje é que você não seja como algumas destas pessoas. Então, como podemos ser mais atraentes ao proferir ou apresentar as mensagens da palavra de Deus? Vejamos nesta aula de hoje mais quatro Fs de pregações de sucesso, para que nos tornemos mais apreciados. Vamos lá? E o primeiro F desta aula de hoje, de mais quatro Fs de pregação de sucesso é falar com o corpo todo. É muito desagradável quando você ouve alguém que fala do início ao fim da sua mensagem sem sair do lugar. Procure olhar para todos ao seu redor e não fitar o olhar em uma única pessoa. Isso é muito importante. Eu quero contribuir para o seu ministério. Eu vou indicar alguns livros para o seu ministério. Bom, linguagem do corpo, adquira este livro que vai te ajudar muito na hora de pregar a palavra de Deus. E o próximo livro que eu quero indicar para você, e vai te ajudar muito, é Linguagem Corporal. Este livro vai te ajudar muito na questão de usar o corpo na hora da pregação. Eu quero aproveitar também e te indicar o livro de Reinaldo Polito, Assim que se fala. Vai te ajudar muito na questão da postura. O outro livro é Como Falar Bem de Reinaldo Polito. Outro livro que vai te ajudar muito é este aqui, Como Se Comunicar com Sucesso. Outro livro que vai te ajudar muito é o livro do Dr. Laí Ribeiro, A Magia da Comunicação para Jovens. Agora, tem um livro completo do Dr. Laí Ribeiro, que é A Magia da Comunicação. Este livro aqui, eu li ele há alguns anos atrás, há uns 19 anos atrás, e é um livro sensacional, com muitas ilustrações. Deus te abençoe e use o corpo na hora de falar. Bom, meus irmãos e meus amigos, e na nossa aula de hoje, o segundo F é Falar com Convicção. Tenha certeza que o que você está pregando, falando, anunciando, ilustrando, comentando, contando um fato ou uma história sobre a Bíblia, sobre você, um testemunho ou algo que aconteceu na sua vida, seja verdadeiro. Você tem que ter convicção quando você estiver pregando a palavra de Deus, o que você está pregando é verdadeiro. Não tem coisa pior do que você ouvir um pregador que não tem convicção do que está falando. Ele anuncia, ele prega, ele informa, mas as pessoas que estão ouvindo não têm segurança no que ele está falando. Então, você que está começando agora, entenda que você tem que ter segurança, convicção, que a mensagem que você está pregando é verdadeira. Pense nisso e sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, na nossa aula de hoje, o terceiro F é Falar com Amor. Lembre-se que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem para dar vida, é uma mensagem de amor. Esse é o desejo de Deus. É triste quando você ouve somente pessoas subirem em um púlpito para criticarem, para falar mal de uma pessoa. Aproveitam a oportunidade de falar e falam de roupa, de camisa, de cabelo, de tantas outras coisas. E esquecem de pregar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso e pregue com amor para as pessoas que estão te ouvindo. Bom, meus irmãos e meus amigos, o quarto F da aula de hoje, de mais quatro Fs de pregações de sucesso, é Falar cheio do poder do Espírito Santo. E você que está me ouvindo pela primeira vez, eu quero dizer para você que nós temos mais duas aulas falando sobre Fs. A primeira aula é quatro Fs de pregações fracassadas. Assista, você vai gostar. E a outra aula é quatro Fs de pregações de sucesso. E esta aula de hoje é mais quatro Fs de pregações de sucesso. E o último F é exatamente Falar cheio do poder do Espírito Santo. Nada pode comparar uma mensagem cheia do poder de Deus. Não se compara, não se assimila. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita informação, mas é lindo quando uma mensagem pregada por alguém que tem muito conhecimento, também ela seja carregada de unção, de óleo, de poder e de graça. Pense nisso e sucesso. Não esqueça, a mensagem tem que ter poder, graça e unção do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula de hoje, mais quatro Fs de pregações de sucesso. Chegamos ao final e eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até o final desta aula. Então, quero convidar você para curtir a nossa página, Teologia ao Alcance de Todos. Também inscrever-se no nosso canal, Teologia ao Alcance de Todos. E também nos seguir no Instagram, Teologia ao Alcance de Todos. E quero aproveitar também este momento para convidar você para assistir às aulas anteriores do nosso canal. Eu quero também, antes de terminar esta aula, agradecer algumas pessoas. A Elisete Almeida, que comentou na aula 1, não só gostei, como também amei e já estou inscrita. Obrigado. Eu quero também agradecer a Altere, Altere, se eu estou falando errado, me desculpe aí, que comentou, o Senhor é demais, pastor, estou seguindo estes processos. Deus abençoe, muito obrigado. Quero agradecer também a Jaqueline Bahia, que comentou na aula de número 12. Já reparei estes vícios. KKK, é chato mesmo. Tem um novo amém ou não amém. Outra coisa chata é a pessoa que começa contando todas as dificuldades para chegar até ali. Ali como o diabo trabalhou, etc, etc, e etc. Além de explicar todas as suas dificuldades para pregar. Gostei da aula, farei bom proveito. Parabéns. Muito obrigado, Jaqueline, pelo seu comentário. Eu quero também aproveitar e agradecer ao João Targino, que comentou na aula 13. Muito bom, pastor. Deus abençoe sempre, aprendendo muito. Ensino de qualidade. Deus abençoe. Quero agradecer também ao Leandro Damasceno, que comentou na aula de número 13, os quatro Fs de pregações de sucesso. Parabéns. Sou um pregador e tenho me edificado com os vídeos. Deus abençoe grandemente. Leandro, Deus abençoe e continue pregando a palavra de Deus. Eu quero também aproveitar esta oportunidade e falar para vocês sobre o aluno do nosso canal, que comenta todos os vídeos, que assiste todos os vídeos e que também compartilha com seus amigos os nossos vídeos. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Alan Clayson. Alan Clayson, eu tenho aqui uma surpresa para você. que você acaba de ganhar um curso completo de bacharel em teologia gratuito. E não somente isso, você também acaba de ganhar um curso de oratória. O nosso curso de oratória. Você vai receber todas as nossas aulas em DVD e também todas as nossas aulas do curso de oratória em MP3. e vai receber também o nosso e-book. E não para só por aí. Você vai receber também a nossa apostila. E também vai receber do nosso canal também todas as nossas disciplinas do curso de teologia em PDF. E você também que quer adquirir o nosso curso de oratória com DVD, MP3, e-book e o curso básico em teologia gratuito do nosso seminário. Acesse agora o nosso site e tenha todas as informações. Pregando a palavra com sabedoria, pregando a palavra com ousadia, pregando a palavra de Deus com sucesso. Deus abençoe a sua vida. Escolha ser tubarão e não sardinha. Deus abençoe.